Esse é o DJ do caralho Esse é o DJ do caralho Vocês são DJs Boa noite senhoras e senhores Aproveitem essa história ao fim O Folha protagonizada pela sempre encantadora A senhorita Beth Assistam agora com a nossa heroína corajosa Junto com seus fiéis amigos Conteúdo mais de 18 Vou fazer com esse nuvem Me mandou uma mensagem Querido ficar comigo Liga com meu O flash é gravado seu celular Vai filmar minha sentada Pra depois tu relembrar Vai filmar minha sentada Pra depois tu relembrar Vai filmar minha sentada Pra depois tu relembrar Liga a câmera e o flash é gravado Seu celular DJ do caralho gravado Pra depois tu relembrar Estrela de Hollywood Sou que nem a Batbook Estrela de Hollywood Sou que nem a Batbook E vai filmar minha sentada Pra depois tu relembrar Vai filmar minha sentada Pra depois tu relembrar DJ do caralho gravado Pra depois tu relembrar Essa arce de cinema Que acaba com a minha vida Não dança o foco do artista Calma bebê só foi um dia 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 E acabar com a minha vida Calma bebê, só foi um dia Não dança o foco e o artista Liga a câmera e o flash E grava do seu celular Vai filmar minha sentada Pra depois tu relembrar Calma bebê, só foi um dia Pra depois tu relembrar Vai filmar minha sentada Pra depois tu relembrar Não dança o foco e o artista Calma bebê, só foi um dia Vai filmar minha sentada Pra depois tu relembrar Vai filmar minha sentada Pra depois tu relembrar Curso o foco e o artista Pra depois tu relembrar Curso o foco e o artista E acabar com a minha vida Esse é o DJ do caralho DJ, DJ do caralho Esse é o DJ do caralho Eu sei ser DJ Obrigado.